Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, sejam todos bem-vindos a um grande evento da agricultura brasileira, um grande evento transmitido aqui pelo nosso Notícias Agrícolas. Sou João Batista Olive e tenho a honra de estar com vocês apresentando um momento importante da agricultura brasileira, um momento importante para os produtores rurais do meu país, um momento importante para todos os brasileiros nesse instante, porque nós vamos tratar de um problema limitante da produção agrícola, que é a presença das cigarrinhas que transmitem o enfesamento, o molicute, e vocês sabem muito bem disso, que isso é um problema que pode afetar a economia do meu Brasil. Então eu quero saudá-los a todos, convidar a todos para estar conosco a partir desse instante aqui pelas plataformas do Notícias Agrícolas, inclusive com a sua participação, nós vamos colocar um telefone à sua disposição para que todos possamos aproveitar esse momento único e importante, que é essa live do Notícias Agrícolas sobre o que a gente chama de Fórum da Cigarrinha, ações de controle da cigarrinha do milho. E eu quero já imediatamente saudar a todos que estão conosco e também apresentar aos nossos participantes dessa live, desse debate histórico, porque nós temos a presença de quatro responsáveis técnicos, de quatro grandes cooperativas de grãos no nosso país. Então aqui, primeiramente, eu quero apresentar o meu amigo Carlos Koenig, que está conosco, que é o diretor técnico da Cevali aqui na ponta. Carlos Koenig, muito obrigado pela sua presença. Ao lado do Carlos Koenig está o nosso amigo Anderson Guido, da Copa Sul, da cooperativa de Mato Grosso do Sul. Ao seu lado, o David Nazário, da Alarca Operativa. Seja muito bem-vindo, David. E junto com ele, o representante técnico da Coamo, Marcelo Sumia. A todos, muito obrigado pela presença. Vamos então, portanto, como eu estou informando aqui, dizendo e frisando, que é um momento importante, um momento de participação de todos aqui na nossa live. Bom, vamos pedir a direção técnica, o Renan, para imediatamente colocar na tela o telefone da sua participação, porque é uma live ao vivo aqui do Notícias Agrícolas, é uma oportunidade da gente colocar o telefone. Então, assim, você tem várias formas de você participar, usando o WhatsApp do Notícias Agrícolas, que é o 19-9-97-6702-41. Essa é a primeira forma. A segunda forma é você mirar aqui o seu celular por esse QR Code aí, e você também tem a forma de você mandar suas perguntas. Dentro do nosso site do Notícias Agrícolas tem um botão, faça a sua pergunta, veja aí embaixo, tem a forma de você mandar a sua pergunta. E a quarta forma é também você participar pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então, quatro jeitos, quatro formas para você participar. Primeiro, o número do Notícias Agrícolas, que é o WhatsApp mais comum, que é o 19-9-97-6702-41. Segundo é participar desse QR Code que está aí na tela, mira ali, manda a pergunta. O terceiro é o botão do próprio site, que está ali embaixo, faça a sua pergunta, participe. E a quarta alternativa, quem está nos acompanhando pelo YouTube, mandar perguntas para o YouTube, e nós vamos fazer aqui uma seleção das melhores perguntas para que a gente tenha um desenvolvimento tranquilo e fácil aqui na nossa live. Bom, primeiramente, para quem não sabe, mas nós temos que apresentar o objetivo, o objeto do nosso debate, que é a cigarrinha. Então, tenho que colocar no ar a cigarrinha. Olha ela aí, uma causadora de problemas econômicos limitantes, que podem ser limitantes. Volta na tela aí. Esse bichinho aí é um problema, e nós vamos falar muito deles, por isso que nós estamos com os diretores técnicos das quatro cooperativas, para a gente especificar o problema de como controlar esse bichinho aí, esse inseto aí. Muito que bem. Segundo a tela que eu quero colocar, é a importância da área que nós estamos falando. Esses quatro técnicos que estão aqui representam as quatro cooperativas. Como eu disse, a Cevale, a LAR cooperativa, a Coamo e a Copa Sul, lá do Mato Grosso do Sul. Esse pessoal todo, eles têm nas suas mãos, uma área de produção de 7 milhões de hectares, 7 milhões de hectares de produção compreendidos na produção dessas quatro cooperativas. Na área, e só de soja, só de soja, 7 milhões de hectares de soja. Na área de milho, 4 milhões e meio de hectares de milho, só segundo a safra, safrinha. E outro número importante, estão a campo dessas quatro cooperativas, 743 técnicos, claro, não só preocupados com a cigarrinha, mas preocupados em passar orientação para os produtores produzirem cada vez mais. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo, produtividade com eficiência e com sustentabilidade. E, claro, eles falam diretamente para seus cooperados, 71 mil 558 cooperados produtores rurais que formam essa massa de produção. Segunda tela, Renan, a segunda tela é a produção. Nós temos uma produção nessa área que estamos envolvendo, mostrando aí como centro, com essência, o Paraná e o Mato Grosso do Sul, mas se estende para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, enfim, uma área enorme do nosso país. Essas quatro cooperativas e os seus cooperados produzem 203 milhões e 800 mil sacas de soja, só nessa área que nós estamos nos referenciando. E 146 milhões de sacas de milho. Veja a importância nesses números dessa live que nós estamos aqui apresentando para os senhores. Então, eu estou falando de 10% da produção de soja do nosso país, eu estou falando de 10% da produção de milho do nosso país. E isso não pode ter nenhum problema, porque o problema é muito sério em termos econômicos e, principalmente, na produção de alimentos. Eu vou pedir para cada dos representantes técnicos dessas cooperativas nos fazer, assim, um balanço, uma avaliação de como está o problema e também a importância desse encontro. Carlos Kohnen, você vale. Qual é a avaliação que você faz desse encontro? Como é que está a situação para vocês em termos de enfesamento, em termos de cigarria? Boa tarde, boa tarde, amigo produtor. Nós estamos enfrentando o problema do complexo de enfesamento desde 2016. Aqueles primeiros casos, enfim, acabaram surgindo na região oeste do Paraná e foram se ampliando nas demais regiões, trazendo perdas nessas capas 22-22, na ordem de 70% para aquele produtor que não fez o manejo adequado. O milho safrinha é uma cultura estratégica para a cooperativa, principalmente porque ela verticaliza a parte de produção de proteínas e o milho é a da principal matéria-prima. Então, isso acaba impactando em todo esse cenário e na estratégia da cooperativa e o produtor precisa ficar atento, porque esse último ano nós tivemos aí, não tivemos seca, nós tivemos um clima bastante favorável para aumentar a produção de milho safrinha, porém, nós não conseguimos atingir uma média produtiva significativa porque tivemos um problema sério com a cigarrinha trazendo aí como um inseto vetor o complexo de enfesamento, trazendo perdas aí em determinados produtores e na ordem de 70% da produtividade. Anderson Guido, é claro que essa comunicação, a gente poderia estar fazendo, utilizando as ferramentas da comunicação, da internet, mas aí nós decidimos convidá-los vir aqui para o estúdio para que a gente estivesse juntos e daí nós mostrássemos a importância de vocês estarem juntos nessa comunicação. Como é que você avalia esse encontro inicialmente, Anderson? Primeiramente, agradecer aí os amigos, o convite, o produtor, né, que está assistindo aí com a gente, é uma importância muito grande esse momento porque não é fácil estar reunido, o assunto é tão importante que não é fácil reunir quatro cooperativas e o departamento técnico das quatro muito preocupado com o que tem ocorrido, né? A gente viu, que nem o Carlos falou, passamos, tivemos uma safrinha com condições climáticas muito favoráveis para produzir bem e não foi a realidade. Na verdade, a gente teve uma surpresa muito grande. No final, ali, já depois do enchimento de grão, começou a vir a negativa surpresa, né? Começou a morrer muito o pé de milho, a gente começou a ver milho não granado corretamente, tombando muito milho, então isso preocupou muito todo o departamento técnico. Então, tivemos uma perca de produtividade significativa, alguns produtores menos, outros mais, a gente vê que manejo é muito importante nesse sistema e a ideia é estar todo mundo aqui falando realmente sobre manejo, o que pode dar diferença aí no final, uma produtividade boa para o produtor. Bom, claro que nós vamos repassar, esse é o nosso objetivo, todas as questões técnicas, cada cooperativa vai passar a sua situação, é para isso que nós estamos aqui, mas agora eu vou ao representante da LAR Cooperativa, o David Nazário. Também gostaria de saber da sua avaliação, da sua expectativa para esse encontro, a importância de nós estarmos juntos. Eu acho que a mensagem é essa, né? Nós temos que tomar, em David, ações e atitudes em conjunto. Não dá para trabalhar individualmente e enfrentar esse problema sozinho, não é isso, David? Perfeito, perfeito. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, especial aí associados e clientes da LAR Cooperativa e colegas. Pois é, é um assunto sério, né? Quando ele surgiu, como o Carlos falou em 2016, pensávamos que ele não teria uma expansão, né? A cigarrinha não teria uma expansão grande devido a clima e diversas outras situações, mas o que ela tem demonstrado uma grande adaptabilidade. Enfim, o que a gente tem hoje de desafio é fazer com que o produtor em si, ele escute a equipe técnica da cooperativa, escute a equipe técnica das cooperativas, é por isso que estamos aqui em quatro, e coloque em prática isso lá no campo. Como o Guido bem falou, a surpresa negativa de produtividade, ela é ruim, né? Porque quando a gente faz a recomendação, a gente esperava que esse controle seria bem feito e que ao final o produtor teria uma boa produtividade, né? Então, as quatro cooperativas aqui representam, na verdade, o que a agricultura já passou em outros anos por desafios, e que o que podemos observar, olhando para trás, é que quando somado forças, o resultado é mais rápido e o resultado é bem melhor. Muito bem, representante da Como, agora meu amigo Marcelo Sumia, vai receber a mesma pergunta, Marcelo. Qual é a avaliação? Agora, qual é a problemática, né? Chegando mais fundo, por que vocês estão aqui? Qual é o problema? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, também é uma satisfação estar aqui com vocês reunidos, e no momento que quatro equipes técnicas demonstram uma intercooperação dentro da essência da cooperativa, para que a gente faça a transmissão de conhecimento e dentro daquilo que a gente estuda nas situações técnicas do dia a dia. A gente vive cenários de pragas e doenças a campo, mas a cigarrinha traz um cenário diferente, porque a gente veio de uma fase onde não tinha nenhum problema, em um curto espaço de tempo, uma adaptação e causando danos, grandes danos econômicos, né? Com grandes variações, conforme o Carlos, o Guido e o David comentou. Então, é... E nós chegamos no momento de uma próxima safra que nos promove um desafio muito significativo. E dentro de um cenário do sistema de produção, dos desafios, seja soja, trigo ou milho, a cigarrinha é o que nos tem tirado mais o sono, e aí o esforço de você juntar conhecimento técnico pra que tenha o mínimo impacto dentro do sistema de produção nos nossos cooperados e também contribuindo aqui através desse canal pra todo o Brasil que pode estar contando conosco e com o nosso apoio. Marcelo, assim, continuando contigo, é limitante esse problema? Nós corremos algum risco se a gente não ter um controle conjunto do controle da cigarrinha? Sim, João. Até pude aproveitar e colocar um material pra gente apresentar é porque a gente vem de um cenário de transições em termos de entrada da cigarrinha, né? Então, foi relatado aqui por nossa parte que nós passamos de um período de entrada, mas é um complexo de enfesamento que assim a gente fala que há muitos anos já se fala, né? Então, nós temos lá atrás completo 20 anos que eu amo e lá atrás você vinha em boletins de catálogos genéticos sobre enfesamento e isso é uma praga que lá atrás não foi problema e deixou um pouco a ser discutido. E aí você vem numa oferta do milho safrinha o milho segunda safra agora numa expansão de área muito significativa em todo o Brasil com adaptação de outras regiões vindo do México vindo pra nossa região onde a gente tem um sistema de cultivo de produção com todo ano porque existe diversas propriedades seja a produção de silage seja de pipoca seja a produção de milho verde que a gente vai com essa adaptação ao longo do sistema próximo, por favor Será que não é melhor a gente fazer uma outra porque depois a gente vai aos pontos então daqui a pouco a gente chega nos detalhes espera um pouquinho só deixa eu seguir por que eu estou dizendo isso porque nós temos como é um sistema de comunicação também a gente tem que levantar o problema pra depois dar uma solução e ter o resultado esse é o nosso objetivo aqui nessa live a gente vai chegar nos detalhes eu vou falar também da avaliação da área de cada um eu vou falar das recomendações lá no final vamos falar da questão do melhoramento genético vamos falar também da questão dos biológicos se vieram pra realmente resolver ou não vamos falar dos sistemas de plantio como você está dizendo que é importante dizer isso porque parece só que nós vamos trabalhar vamos resolver o problema da cigarrinha é resolvendo a questão do tiguera por exemplo não é só isso nós temos que entrar no detalhe no sistema de produção então assim são esses vertentes dessa comunicação que nós queremos hoje debater de novo quero repassar aqui um convite pra ter a sua participação a sua dúvida e a sua pergunta o nosso telefone de contato de whatsapp pra você mandar a pergunta tá aí na tela que é o 019-997-670241 ou o QR code do seu celular ou o botão do site ali faça a sua pergunta ou então participando da plataforma do youtube do nosso notícias agrícolas então fácil fazer a sua pergunta pra tirar a dúvida aproveita hein não é fácil ter quatro gerentes técnicos aqui responsáveis técnicos pra receber a sua pergunta vamos aqui Carlos Conin vamos falar tecnicamente dos problemas da sua área aí sim agora a gente pode ilustrar as conversas como é que está a situação e porque a Cevale está preocupada em participar desta live de alerta ao produtor João nós temos aí um problema bastante sério esse problema ele se estende do Rio Grande do Sul Santa Catarina quando a gente fala em milho verão também é importante Paraná em toda a nossa região é um problema muito sério Mato Grosso do Sul esse último ano foi realmente relatado bastante problema e já tem chegado no Mato Grosso ainda em menor intensidade porém o problema está chegando lá e o produtor precisa ficar atento qual que é o objetivo disso? nós levarmos para o produtor essa consciência que o manejo que ele fizer ou não fizer vai afetar o vizinho vai afetar toda a região produtora de milho então é importante por que nós estamos aqui? porque está quatro cooperativas reunidas nesse momento é para discutir que o associado de uma cooperativa que fizer o manejo e da outra que não fizer esse problema vai ser oriundo e vai ser compartilhado com todos então não é só um problema individual eu fazer se eu fizer ok mas o meu vizinho não fazendo o problema vai continuar é diferente né João quando a gente tem um problema de percevejo temos um problema de ferrugem um problema de lagarta onde que nós fazemos o manejo e está resolvido se nós não fazermos esse manejo vai ser impactado a área em si daquele produtor que não fez com a questão da cigarrinha não é assim a cigarrinha ela tem uma mobilidade bastante grande então nós estamos falando aí até os estudos falam até 20 km de mobilidade então é importante que o produtor tenha ciência por exemplo no controle do milho tiguera se ele não fizer realmente um bom controle nos fluxos de emergência que vier isso vai ter aí a reprodução da cigarrinha consequentemente esse problema vai ser levado para o milho safrinha trazendo perdas para o produtor ou a necessidade de reentradas de inseticida bastante grande nós temos relato dessa última safra falando até 11 aplicações de inseticidas e aí isso acaba inviabilizando e tirando a margem do produtor então é muito importante que o produtor tenha ciência nesse momento que é um momento bastante oportuno que nós estamos falando agora ainda da cultura da soja porém nós temos aí fluxos de milho tiguera no meio da soja hoje para ter uma ideia uma cigarrinha em média ela bota 450 ovos a 600 ovos então olha a população que você pode estar replicando ou diminuir esse problema trazendo uma população muito mais baixa pensando no milho safrinha então daqui a pouco a gente começa a ilustração de cada um mas eu vou continuar com essa importância de ter as quatro cooperativas conjuntos porque vocês estão representando não só as cooperativas de vocês como todas as cooperativas do país e também olhando o futuro porque esse encontro não vai ficar tão somente focado no enfesamento ela vai todos os demais problemas depois que a gente se juntou agora ninguém separa João eu até falo além disso a gente não está representando só as cooperativas a gente está representando o agro independente daquele produtor que não esteja no sistema cooperativo mas é importante ele também ter ciência porque isso afeta todo o mercado em termos de milho e o milho é uma comódice muito importante para o Brasil hoje é a segunda maior comódice em termos de exportação pensando aí dentro da área de grãos então é muito importante nesse cenário aí também Anderson Guido aí você chega lá com seus funcionários seus técnicos lá no campo e fala e faz palestra e fala gente nós temos que trabalhar juntos tal 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 vira as costas olha para cima então a coisa não anda as coisas não estão andando Guido? não estão andando é e assim vamos pegar lá atrás o que eu vejo dentro do estado do MS que aconteceu a safra de verão do ano passado a gente teve uma estiagem muito grande e isso para mim influenciou muito a infestação de cigarrinha porque teve áreas que não se pagava nem a colheita de soja então o produtor tirou a mão da aplicação de controle de percevejo então ele deixou de fazer alguns manejos por inviabilidade econômica mesmo que o ano passado todo mundo sabe do sul do MS para baixo teve uma estiagem muito grande e isso influenciou muito os nossos milhos safrinha quando a gente implantou a cultura a pressão inicial de percevejo barriga verde foi muito grande porque não se foi feito controle lá atrás no percevejo e no soja e cigarrinha também já veio consequentemente junto então tivemos uma pressão muito grande de pragas por não ter feito um manejo ideal atrás por causa da estiagem e o que que a gente viu quando o produtor venia fazendo as aplicações de percevejo a gente estava monitorando início aí de fevereiro março nas armadilhas dava 3, 5, 9 cigarrinhas por armadilha foi foi baixo esse volume nas armadilhas até vamos dizer assim final de abril onde se acabou de aplicar os controles para percevejo a partir do final de abril essas armadilhas chegavam a contar 260 270 cigarrinhas por armadilha por semana então a gente viu que onde teve esse controle de percevejo até nessa fase inicial teve até um bom resultado mas a gente parou não acreditou muito na cigarrinha então o produtor já fiz 5 aplicações para percevejo eu não vou ter problema de cigarrinha e foi ao contrário essa população estourou no final e pegou muito produtor de surpresa então o clima favoreceu muito esse prejuízo para nós no nosso estado David Lallar ouvindo o Guido assim a gente começa a entender que o problema é de hoje mas principalmente para a próxima safra é um problema econômico muito importante para o país David perfeito João pois é até é engraçado a gente pensar porque aqui quatro cooperativas falando sobre um problema e a cigarrinha ela não obedece essas cooperativas ela não obedece fronteira ela não vê a cerca ela não vê um rio então ela está em todo lugar e da mesma forma a gente pode externar isso para a safra ela não se importa se tem soja se tem milho ou se tem surga a dedicação dela é reproduzir a dedicação dela é fazer a prole dela vingar vamos dizer assim então muitas vezes o produtor está com soja hoje ele não está olhando a cigarrinha ele está pensando no percevejo ele está pensando na lagarta da soja e outras coisas e o milho está lá e a cigarrinha está lá só esperando a nova safra o milho tiguera lá no meio a cigarrinha lá se reproduzindo se preparando o milho contaminado contaminando novas cigarrinhas que vão levar para uma próxima safra então o problema é sim grave se a gente olhar da ótica que nós não formos fazer nada então primeiro eu acho que é o fazer o básico bem feito reforçando o que o Carlos falou quando a gente fala em milho tiguera a gente muitas vezes se preocupa agora na soja com milho tiguera mas a gente tem que se preocupar na colheita do milho com uma máquina bem regulada quando a gente fala de cultura de milho a gente se preocupar com a cigarrinha a gente não deveria se preocupar lá a gente deveria ter se preocupado agora aqui na cultura da soja também então olhar o sistema como um todo também como a cigarrinha não obedece as fronteiras o produtor tem que parar de olhar para a cultura em si sozinha e olhar para o sistema como um total como um todo Marcelo Sumir eu estou aqui recebendo uma informação que a gente já está atingindo os nossos objetivos de comunicação eu fico muito feliz porque a gente está aqui com o Notícias Agrícolas colaborando com a agricultura brasileira é para mim emocionante bom pessoal das cooperativas nos acompanhando e aí Marcelo assim que oportunidade boa da gente falar para o produtor e de novo por que vocês quatro estão aqui qual é o enfoque qual é a história de você trabalhar em conjunto porque assim eu posso dizer isso não eles de repente você está lá a mensagem da Coama a Coama está falando da LAR está falando da Cevale está falando da Copa Sol que coisa maravilhosa esse entrosamento nós vamos avançar né Marcelo com certeza João e de todos que eles já falaram esse tema traz uma complexidade porque a gente normalmente a gente trata de um patógeno no campo de um problema entre ambiente patógeno e hospedeiro nós estamos falando da cigarrinha mas ela é um vetor e o nosso problema são bactérias e vírus então esse vetor a cigarrinha em si ela não dá um dano físico numa planta que a gente está discutindo ela traz a complexidade de um complexo de doenças além daquilo que a gente está acostumado então a nossa aplicação a gente está discutindo o inseto mas a complexidade quando você trata o sistema de produção como o David comentou ele ultrapassa um pouco daquilo que normalmente a gente já vivenciou ou seja resistência de pragas de doenças que é mais comum mas trazendo para agora para um vetor que aí nós estamos atuando nele e tem um outro complexo de doenças que vem junto com esse inseto então traz um um desafio técnico muito grande dentro do nosso sistema de produção em resumo é assim temos um problema e não vamos deixar esse problema crescer não vamos deixar esse problema ficar limitante e custar muito caro para o produtor é isso e os diretores técnicos estão na defesa do produtor são cooperativas que pertencem a vocês por isso que nós estamos aqui Carlos Cone vamos começar a falar tecnicamente agora você selecionou algumas imagens para ilustrar o básico o produtor sabe aquele bichinho que não é que só afeta o meu afeta o bolso dele então vamos começar tecnicamente o que você tem para dizer para os nossos amigos produtores nesse instante Carlos Cone João antes de eu entrar aqui na parte técnica eu só queria reforçar um pouco o que o David falou que não existe fronteira e nós como você vale nós estamos também no Paraguai e o problema no Paraguai eu não citei também existe o complexo de enfesamento então a gente está falando aí de um programa de um problema que está instalado na América do Sul então afetando o país vizinho e a fala do Marcelo também é bastante importante porque a cigarrinha em si não é o grande problema o problema é que a cigarrinha está contaminada por vírus e bactérias e aí nas análises enfim que a cooperativa faz que todas as cooperativas fazem mais de 50% dessas cigarrinhas elas estão contaminadas então por isso é muito difícil você está querendo dizer que não é só um enfesamento? o problema é o seguinte a cigarrinha em si ela não é o problema a praga já existe desde a década de 70 80 enfim porém essa praga ela não era contaminada ela não tinha o vírus nem a bactéria dentro do sistema digestivo dela a partir do ano de 2016 essa cigarrinha começou a vir aí com os milhos contaminados com olicutes né espiroplasma fitoplasma e o vírus do mosaico ela começou a se contaminar né no milho tiguera no milho enfim no milho verão e começou a causar perdas o que que é importante às vezes o produtor hoje fala assim a cigarrinha está contaminada não está contaminada nós temos já dentro do nosso estudo que mais de 50% da cigarrinha está contaminada então nós não temos como esperar as aplicações nós precisamos entrar com a aplicação preventiva diminuindo o inseto vetor que é a cigarrinha então acho que isso é importante o produtor entender porque muitas vezes o produtor acaba confundindo né as questões da cigarrinha confunde com a cigarrinha da pastagem enfim e essa cigarrinha que é específica do milho que é a da albulos maides ela realmente que traz problema e ela só multiplica no milho então quando nós fazemos um bom controle do milho tiguera né nós já evitamos né essa multiplicação e essa contaminação dessa cigarrinha pelo molekutes então isso é um processo bastante importante então qual que é o primeiro a primeira ação que o produtor precisa fazer a primeira ação que o produtor precisa fazer fazer um bom controle do milho tiguera né essa é a principal nesse momento agora da cultura vamos mostrar essa questão aí então vamos lá essa aqui é algumas imagens enfim né que as cooperativas acabaram trazendo né essa aí é você viu que tem fluxos novos aí de plantas né algumas plantas de milho feito o controle pós-emergente porém nós temos um fluxo novo de milho tiguera o que você fala é o surgimento é o surgimento o voluntário ali isso como o David tinha comentado antes o milho caído né já causado pelo complexo do enfesamento o produtor acaba não conseguindo colher esse milho sem perdas na colheita e causa perda esse é um milho que nós temos aí é um milho suscetível né então o produtor acabou plantando um milho suscetível não escolheu um milho tolerante e não fez as aplicações químicas e biológicas então trazendo perdas aí para a safra essa área o produtor teve uma perda em torno de 70% da produtividade então mal pagou o custo de produção dessa área então e isso né João é uma coisa mais grave ainda porque o complexo do enfesamento não tem seguro agrícola né então nós não temos seguro agrícola para essa praga o seguro não contempla essas perdas então se o produtor não fizer um bom manejo já antes da safra consequentemente ele vai ele vai ter essas perdas durante o decorrer da cultura do milho e depois que você tem aí uma perda dessa são perdas irreversíveis não tem mais manejo para ser feito deixa eu sair do roteiro porque aqui é uma live então a gente faz uma improvisação aqui deixa eu pular então para o Marcelo Sumir que ficou ele tendo responsabilizado para identificar e diferenciar a nossa o nosso foco aqui que é a cigarrinha então o Renan que é o diretor técnico Sumir vamos mostrar de qual cigarrinha nós estamos falando nós estamos falando da cigarrinha da pastagem ou devemos falar também vamos identificá-las ou devemos falar Sumir vamos mostrar algumas interações que correlacionam o que o Carlos o Guido e o Deide comentou vamos voltar lá que é o primeiro cenário o slide e um segundo que a gente começa a partir do diagnóstico de características das plantas então o produtor está nos assistindo como é que eu identifico se tem cigarrinho ou não ou se o meu milho tem características de enfesamento ou não por favor coloca uma imagem então nós separamos em complexos de bactérias e vírus alguns apresentam características de um enfesamento pálido um vermelhidão na folha ou algumas estrias na folha do milho então parte desse princípio e por que que isso acontece porque a cigarrinha na fase inicial ela começa uma infecção começa uma ela se alimentar em um processo reprodutivo que o Carlos comentou nesse processo reprodutivo trazendo do milho voluntário tigüera contaminado um descendente de uma cigarrinha ele nasce sem o complexo de pesamento mas ele adquire dessa planta contaminada por isso que a importância de eliminar esse milho voluntário dentro do sistema de produção então esse é um sistema de produção que ele é banho e santificativo próximo slide por favor nós vemos aí essa característica de milho com uma tolerância e outro não e aí que é um ponto também que a gente vai discutir talvez seja a imagem mais importante do evento né Guilherme isso porque a gente está numa transição também que muitas das informações dos materiais genéticos ele vai estar nós estamos numa transição desse problema então tem informações de características de milho que nós temos e tem outras que não por isso que o desafio da pesquisa agora é incorrer para caracterizar o material genético e das recomendações técnicas porque às vezes o produtor que optou em plantar talvez ele não tinha um problema na área era um milho produtivo com alto potencial produtivo mas infelizmente como uma praga que estava acontecendo em um primeiro ou segundo ano acaba tendo esses problemas nessas transições o próximo por favor e aqui nós temos mais de 40 espécies de cigarrinhas que ocorrem em pastagens mas como o Carlos comentou a daubus maides é efetivamente a que ocorre na cultura do milho segundo a safra e aí às vezes confunde tem o cigarrinho ou não mas ela tem características específicas que em outro momento procurar um departamento técnico das cooperativas que nós vamos conseguir fazer a identificação correta ou não porque de repente no milho consorciado com braquiária vai surgir outra espécie de cigarrinha mas não necessariamente a daubus maides que está causando dano o próximo por favor e não e aí né a pergunta é o mesmo das pastagens não é o mesmo inseto é um inseto da mesma família mas com características diferentes que promovem essa infecção do complexo de enfesamento tem uma tela tem uma tela genérica sim a próxima e aí essa cigarrinha que está aí que provoca a transmissão de doenças enfesamento vermelho enfesamento pálido o vírus da risca ocorre em diversas altitudes nós temos uma característica de um clima tropical e traz uma diversidade em termos de pragas e doenças na América do Sul bastante significativa esse é o nosso desafio para tratar esse complexo de enfesamento o próximo por favor e aí um elemento novo que quando a gente fala de cigarrinha que surgiu nessa safra que a gente está aproveitando para falar de cigarrinha mas é o pulgão no milho que está também confundindo com algum sintoma de cigarrinha que ele também pode transmitir então é algo também que que tem provocado estudo que ocorre em fases diferentes que a gente está acostumado a fazer o controle de cigarrinha nas fases iniciais e é um complexo que ocorre nas fases finais então toda essa complexidade ou seja cigarrinho ou pulgão que é um elemento que a gente já está chamando atenção para a próxima safrinha para entrar no monitoramento dos produtores porque a gente só está pensando em cigarrinho e de repente está correndo para o pulgão então você vê que a importância da gente estar compartilhando situações que é ajudar através da nossa equipe técnica monitorando as áreas que aquilo que é fato que a gente está conhecendo mas tem uma segunda tendência numa transmissão de vírus que a gente pode estar sendo por outro inseto e aí entra toda uma complexidade de manejo nutricional manejo genético manejo químico ou manejo biológico que aí são as experiências que a gente está aqui para compartilhar porque cada situação pode estar acontecendo em uma fase diferente dentro da cooperativa e aí esse é o momento da gente se ajudar em fóruns técnicos que a gente normalmente participa maravilha estamos recebendo muitas perguntas mas vamos voltar à questão técnica você quer completar Carlos que eu vou passar para o Guido eu acho que é só importante colocar que o Marcelo colocou aqui a questão do pulgão algo que tem surgido muitas vezes o produtor tem confundido o complexo de enfesamento mas nós estamos com um problema também do vírus do mosaico que é transmitido pelo pulgão e o pulgão ele é diferente porque ele multiplica ele é polífugo então multiplica em várias plantas enfim pastagem então a multiplicação dele é mais é mais complexa pensando no controle então o produtor precisa ficar atento nesse aspecto também porque isso também está trazendo algumas perdas e aí também entra muito conhecimento das cooperativas porque o híbrido que é tolerante ao complexo de enfesamento ele pode ser não tolerante ao vírus do mosaico então nós precisamos ter essa interação e esse conhecimento que está na base da cooperativa isso está na base das estações experimentais da cooperativa porque são coisas relevantes e muitas vezes o produtor tem feito o controle correto da cigarrinha porém tem deixado de lado o pulgão que também é um problema que a gente tem observado nas regiões de atuação da cooperativa Anderson Guido Copaçu vamos ilustrar a sua mensagem agora para os produtores para que se foque exatamente no problema que nós estamos querendo demonstrar e resolver certo até essa semana estive rodando com o departamento térmico em algumas regiões e a quantidade de milho tiguera vindo agora é muito preocupante e tem produtor que se preparou para fazer uma, duas três aplicações de herbicida para controlar esse milho mas como esse milho caiu lá atrás bastante essa espiga está no chão ela vem em fluxo diferente a gente vê que o produtor vai ter que realmente investir mais em herbicida ah, é um investimento é um gasto de dinheiro não, eu vejo que é muito importante você investir 100, 200 reais para poder segurar uma perca de produtividade de 20, 30 sacos de milho no futuro então hoje a nível de campo a gente já encontra cigarrinha na região Mato Grosso do Sul o clima favorece mais ainda a cigarrinha porque as condições ideais dela na noite acima de 17 de dia acima de 27 graus o Mato Grosso do Sul é perfeito para isso daí então é mais quente a velocidade de multiplicação da cigarrinha é mais rápida ela é mais verosa vamos dizer assim e então é muito importante esse controle de milho e tiguera uma coisa que é que está acontecendo a gente vê embora ela causa muito dano no milho mas ela sobrevive em área de pastagem em área de cana e quando você faz a colheita e passa medindo isso daí no mapa de colheita o que a gente observa que as bordaduras a produtividade cai muito mais ainda porque aonde está em beira de cana em beira de pasto a infestação é muito grande e assim um exemplo tem um produtor lá tem um pivô ele investiu estava colhendo no meio do pivô vinha colhendo aproximadamente 160 sacos por hectare ele fez o investimento para isso chegou nas bordaduras não estava colhendo 70 sacos por hectare e você pega o mapa de colheita você começa a ver então é tivemos perca muito grande na bordadura mas já serviu de referência para que eu tenho que fazer um controle de bordadura e sobre o você quer ilustrar Guido alguma coisa pode mostrar tem foto aí mostrando do Guido pode colocar pode falar esse daí é um milho já bem avançado já na fase que é onde ele começa a cair então às vezes nem tem vento para isso e ele começa a cair sozinho é uma área consorciada com braquiara e a gente vê muito produtor falando vou tirar a braquiara para não aumentar a cigarrinha e tal porém a gente tem produtores que tinha a área com braquiara e sem braquiara quando o milho é suscetível o controle mal feito caiu os dois e não teve diferença significativa então vai do manejo tirado essa semana por um técnico nosso dá para ver que aí é uma espiga de milho que está no chão porque você vê a quantidade de plantas saindo no meio da soja e precisa ser controle vai fazer um controle aí vai sair mais para frente vai sair mais um fluxo de plantas para frente e um monte de cigarrinha então você vai nesse pé de milho tem cigarrinha em volta na soja você vê enquanto a cigarrinha é sobrevoando então é muito importante esse controle e falando sobre um pouco do pulgão há uns dois três anos três anos atrás até falei com uma pesquisadora não me lembro o nome dela da Embrapa foi falado de cigarrinha em Maracajú na região de Maracajú e quando foi ver avaliar não era cigarrinha o prejuízo estava causando por pulgão então é importante conhecer as pragas conhecer os sintomas por ela causado e lembrando mais uma vez os amigos aqui falou o Carlos o Marcelo a cigarrinha ela nasce livre de doença ela nasce livre de moleculia ela se contamina com o que tem na área então a gente tem que eliminar o que tem na área então por isso que a gente está falando aqui se preocupando muito com milho tiguera porque esse milho vai estar contaminado ele vai contaminar essa foto foi ontem de ontem a gente fazendo o giro e o milho nessa fase para fazer o controle já é mais difícil a dose de herbicida precisa se aumentar nem sempre vai controlar bem porque já passou do estágio recomendado de controle né o David Nazari vamos passar suas imagens mas assim eu estou muito satisfeito com essa aula que nós estamos tendo aqui muitas participações daqui a pouco vamos às perguntas estão me pedindo tem muita gente chegando agora para reapresentar quem está conosco então vamos lá aqui é uma live sobre o controle da cigarrinha como fazer para a gente vencer esse problema que pode limitar a produção de milho então está comigo quatro grandes cooperativas do nosso país da Cevalho Carlos Cone o Anderson Guido da Copa Sul o David Nazari da LAR LAR Cooperativa e o Marcelo Sumia da Coamo todos aqui envolvidos saíram das suas casas lá de Naviraí hoje problemas de avião e tal estamos aqui lutando lutando para fazer uma comunicação importante para os senhores entenderem daqui a pouco vamos virar uma aula vamos começar a responder perguntas mas David como é que você está ilustrando a sua comunicação sua mensagem agora perfeito sim João acho que é importante a gente também ir matando alguns pontos senão a gente acaba esquecendo aqui e daí para mim ilustrar também algumas fotos lá mas como o Guido falou ali da importância do tigüero enfim todos falaram mas é reforçar a questão de que o milho proveniente de espigas caídas elas são mais difíceis de controlar devido aos fluxos vão nascendo por fluxos então o produtor faz um controle e dali alguns dias tem um novo fluxo e ele tem que fazer o controle novamente então isso deve ser evitado e veja como que é um ciclo vicioso que você tem um problema com a cigarrinha tem a queda da lavoura dificuldade de colher muita espiga que fica para trás na safra e você vai ter mais fluxos de milho no meio da soja que vão proporcionar mais problemas para a próxima safra então isso é um ciclo vicioso que precisa ser aí cortado e aí reforçar também como o Guido falou é sim observado essa zona de maior ataque das cigarrinhas nas bordaduras beiras de pastagens enfim beiras de mato mas também é importante dizer que já foi percebido através de estudos que a cigarrinha ela aumenta o seu ciclo de vida a sua biologia fala entre 45 e 50 dias mas na ausência de milho ela procura outros locais palhada bordaduras de outras culturas e estende o seu ciclo e aí responde talvez uma pergunta que o produtor muito faz que é porque não faz um zoneamento para o milho como se faz por exemplo para a soja então ter um período sem milho não permitir isso de forma legislativa de ter porque para a soja funciona nós ficamos um período sem soja para o controle da ferrugem dos esporos da ferrugem mas para o milho a gente não vê pelo menos a pesquisa não tem visto isso como uma solução porque a cigarrinha ela consegue ficar mais tempo e aí a gente não consegue ficar aí dentro do sistema produtivo que a gente tem de milho o ano inteiro como o Carlos falou que é importante para diversas matrizes de produção do nosso país ficar seis meses sem produção de milho sem plantio de milho e embora pareça que a grande maioria tenha o calendário bem correto mas a gente tem outras culturas intercaladas aí que o milho ele é plantado praticamente o ano inteiro no nosso Brasil então há uma migração e uma dificuldade nesse sentido e aí só reforçar também a questão como o Guido falou muito se fala da cigarrinha mas quem leva o enfasamento nos molicutes e o vírus do raiado é o milho é o milho infectado que está no meio da lavoura tem uma foto ilustrativa a soja já a ponto de colheta com a planta de milho ali apresentando sintomas de enfesamento então veja só você está colhendo soja e está ali o inóculo da doença no meio da sua lavoura e com certeza você tem cigarrinha e com certeza você tem muitas cigarrinhas que se infectaram nessa planta que foram se alimentar dessa planta e vão ficar para uma próxima lavoura importante também falar que a cigarrinha só fecha o ciclo com o milho então embora ela estenda a sua biologia no mato ou em outros locais para ela se reproduzir e depositar ovos somente na cultura do milho ou milho pipoca então assim ela pode até ficar mais tempo mas para ela se reproduzir uma nova prole só no milho mesmo do cultivo de milho ou milho pipoca Marcelo Sumir eu estou aqui com uma pergunta claro que nós estamos livres aqui para passar a informação mas aqui o Luiz Antônio Medeiros está dizendo já que o David falou em ferrugem eu acho que tem que fazer igual o que foi feito com a ferrugem diz o Luiz Antônio Medeiros fazer uma lei proibindo o tiguero do milho porque tem produtor que não está nem aí para o problema e aí Marcelo então vamos se recapitular só antes de chegar para a primeira pergunta são duas dicas importantes que nós já demos aqui eliminação do milho voluntário e outra uma dica que o Guido comentou é o monitoramento tendência que caçavam pelas bordaduras então são dicas diretas práticas para amenizar o problema a complexidade da eliminação do milho tiguera são duas situações hoje a gente pensa no sistema de produção então a nível de Brasil nós temos propriedades que cultivam milho silagem para a produção de leite por exemplo tem outras famílias que também dependem disso aí diretamente tem o milho verde tem milho pipoca então tem um sistema de produção que no Brasil você cultiva o milho o ano inteiro então criar um zoneamento para a cultura pode ser uma das alternativas mas tem esse impacto social que a gente precisa cuidar porém no Paraná está sendo desenvolvido algo para o milho tiguera que é aquele milho que é uma planta daninha não podemos esquecer se não tivesse complexo de pesamento nós estaríamos recomendando esse milho ser controlado no meio da soja também então esse milho ele não é é é vamos dizer assim cuidado ele está jogado não está recebendo um tipo de tratamento então nós precisamos ter construindo cada estratégia de controle o milho voluntário ele é o significativo que a nível de estado provavelmente no estado do Paraná está se desenvolvendo uma portaria para isso para que não fique áreas largadas que se foquem mas a nossa preocupação é no sistema de produção que envolve também a pecuária leiteira e outro sistema de cultivo ou seja não dá para parar o sistema de produção não dá e aí é o nosso desafio aqui como que nessa complexidade do complexo de pesamento nós vamos conseguir estabilizar o sistema de produção de milho tá mas eu fiz a pergunta para você agora vamos botar lei será que é isso que está pedindo eu acredito que lei diretamente não seja alternativa mas mesmo sendo uma lei vamos pegar o exemplo da soja alguns produtores não cumprem diretamente nós precisamos de uma conscientização técnica que não precisaria de uma lei nós precisaríamos que cada um que fizesse sua parte em termos de estratégia de controle de monitoramento seja nós estamos falando de milho voluntário hoje daqui a uns dias pode ser soja voluntária como outra praga e é uma situação de manejo cultural que é uma técnica de manejo que nós temos que praticar nas nossas propriedades agrícolas seja ela soja milho ou seja manejo cultural em hf ou citricultura ou outra atividade de hortifruti então é uma técnica tradicional que nós temos embora seja lei mas aí tem a fiscalização do contexto todo mas como é um problema eu acho que a conscientização e que nós devemos fazer e é o nosso papel trazendo aqui essas informações que eu acho que é uma é uma situação de sustentabilidade da propriedade rural ela precisa ter essa conscientização dos produtores David só pegar o gancho do Marcelo fazer uma reflexão assim com o nosso sistema produtivo muitas vezes a parte da agricultura ela é mais reativa é o que a gente está sendo com a cigarrinha aconteceu o problema a gente foi protelando muitas vezes e está tentando controlar agora vendo os problemas vendo as perdas e aqui eu queria só fazer uma reflexão no sentido muitas vezes que outros setores produtivos agrícolas fazem diferente vamos pegar a parte de pecuária de aves a gente tem ouvido falar muito hoje na mídia do problema da gripe aviária de alguns problemas que podem chegar no país que podem afetar o sistema produtivo e eles já estão se movimentando eles já estão se conscientizando e fazendo movimentos para evitar então acho que talvez também cabe essa reflexão nós não devemos ser dependentes de uma ação talvez não que não vá contribuir uma ação do governo uma lei ou alguma coisa não podemos ser tão dependentes porque o setor produtivo somos nós é nós as cooperativas é nós os produtores é nós que somos diretamente impactados então a gente pode agir independentemente se for por lei ou não e é esse o convite que a gente está fazendo aqui Carlos Coni a gente quando planejou esse encontro eu falava cara nós vamos falar para o Brasil todo além do Brasil por exemplo estamos recebendo imagens aqui informações que o Paraguai a gente viu isso vocês veem isso o problema da cigarrinha também está sendo muito preocupante o Paraguai aqui o Ediel Alves Caetano ele é do sudoeste da Bahia ele está dizendo ó pessoal aqui nas minhas roças de milho no sudoeste da Bahia não tem muita cigarrinha e pulgão também ou seja nós estamos falando para o Brasil né e é uma ação conjunta né Carlos Coni é isso que nós temos que pensar de uma maneira conjunta não é uma questão individual não é conjunto é João o que o Marcelo colocou foi bem colocado a lei só por si vai resolver parcialmente o problema e o objetivo aqui quando se reúne com o ato cooperativo é falar gente a gente precisa criar consciência que nós precisamos fazer o nosso papel como produtor rural como assistência técnica em termos de recomendação para que não tenha uma lei né que pode afetar o sistema produtivo em termos de milho safrinha milho verão ou milho pipoca ou aquele produtor que depende por exemplo do milho para fazer uma pamonha que esse produtor também vai ser impactado então pequeno produtor então o objetivo aqui é realmente fazer a nossa parte nós citamos que esse problema começou a surgir principalmente no oeste do Paraná no Paraná a partir de 2016 e se a gente for fazer um parêntese 2016 a adoção do milho RR ele começou a aumentar muito no mercado nós passamos de 80% do milho RR e quando vai para o controle do milho tiguera o produtor não fazia porque ele precisa usar um produto específico né o cletodin o aloxifop enfim um produto para controlar esse milho tiguera no meio da soja e aí começou a aumentar o fluxo de milho tiguera e começou a aumentar o problema do complexo de enfesamento então o que a gente precisa como produtor ele precisa ter essa ciência que não precisa de uma lei nesse aspecto para que ele faça um bom manejo então hoje o produtor ele tem opções de híbridos tolerantes em relação ao complexo do enfesamento também que são milhos que não tem a tecnologia RR então eu não quero usar uma folha estreita na hora do milho então eu vou usar um milho sem a tecnologia RR consequentemente eu vou conseguir controlar esse milho com glifosato então é algumas ações que são importantes nesse aspecto como foi falado na Bahia que é um problema esse problema já vem de Minas Gerais Goiás São Paulo chegou ao Rio Grande do Sul também porém lá como é milho verão você encontra um fluxo menor de cigarrinha por causa da temperatura um pouco mais baixa mas esse problema está no norte do Mato Grosso também então eu estava num atendimento em Sinop nós olhamos lá várias plantas com sintomas de complexo de enfesamento então o problema está se estendendo para o Brasil inteiro inclusive para o Paraguai o Paraguai em 2016 nós entramos numa lavoura verão onde o milho estava todo no chão trazendo perdas muito significativas para o produtor então é importante essa ciência que o produtor precisa fazer a parte dele independente da lei acreditamos que a Adapar principalmente no Paraná tem buscado uma orientação e fazer uma portaria para punir aquele produtor que não fizer um bom manejo do milho tiguera bom aqui a gente está para discutir tudo as perguntas chegam por favor de novo relembrando quem está no nosso site notícias agrícolas tem o telefone do lado 19-997-67-0241 tem se quiser também fazer pelo seu QR Code se quiser apertar o botão embaixo do site saiba mais faça sua pergunta ou então lá no Youtube as perguntas estão enchendo aqui a minha tela ainda bem graças a Deus nós temos ainda que falar da questão dos biológicos nós temos que falar como é que está o melhoramento genético não é isso nós temos que falar dos sistemas de plantio mas eu tenho que colocar aqui a pergunta do seu Moisés Alves dos Santos que ele está pelo que eu estou entendendo aqui das perguntas dele ele está contra a safrinha ele diz assim caramba nós precisamos pensar na cultura alternativa de milho nesse contexto abordado porque não parece ser lucrativo porque além de um custo com o tratamento de fumigação e contaminação da cultura principal tem a questão da viabilidade educativa será que existe uma forma de aproveitamento melhor desta safra da entre safra com culturas com culturas alternativas que a gente saia desses problemas quem vai responder Guido hoje hoje ainda em algumas regiões você vê que tem opções de ter um feijão ter trigo ter mais algumas determinadas regiões é restrito a essas culturas não dá para fazer por causa de altitude por causa de temperatura risco de geada então cada cada região tem uma particularidade muito diferente o que eu vejo nisso daí eu vejo que o produtor tem que ter estratégia antes falava assim vou plantar mais cedo possível talvez o cara plantava um super precoce um soja super precoce para plantar sozinho na melhor época esse milho hoje não dá para você plantar sozinho esse milho porque o seu talhão vai ser a a isca de toda a região de cigarrinho então ter alguns planejamentos junto os produtores da região se organizar não plantar sozinho espera ter uma área significativa começa a plantar vamos dizer assim que não vai diminuir mas vai esparramar essa cigarrinha pela área você não vai ser só naquele talhão começa a plantar com uma variedade mais tolerante porque não tem variedade resistente é tolerante então começa a plantar com variedades mais tolerantes se eu for deixar para plantar um milho menos tolerante que seja no meio do plantio onde está todo mundo plantando eu consigo ter vamos dividir o problema com todo mundo e terminar com milho tolerante então tem algumas estratégias que dá para fazer estamos recomendando já o uso de biológico desde do soja agora para ir colocando você mexeu no campeão dos assuntos é o biológico mas sim acho que assim quando a gente fala assim a gente precisa encontrar uma nova alternativa em relação ao milho safrinha não é esse o objetivo o objetivo justamente aqui é a gente falar assim o milho safrinha é uma excelente alternativa a gente precisa fazer o manejo para que essa cultura continue dando rentabilidade para o produtor então se nós fizermos a nossa parte como assistência técnica como produtor o milho safrinha vai continuar sendo uma safra que dá rentabilidade para o produtor porém para que isso aconteça a gente vai fazer os manejos que são necessários e aí a gente vai entrar nisso então eu não vejo a necessidade de a gente falar assim esquece milho safrinha vamos buscar outras alternativas não é esse o caminho o caminho é vamos manejar esse milho safrinha da forma correta para que ele continue dando rentabilidade para o produtor porque nós temos cenários produtores escolhendo muito com esse cenário do complexo de enfesamento e produtores escolhendo pouco qual que é a diferença desses dois produtores são manejos então o objetivo aqui é realmente conscientizar o produtor que ele fazendo um bom manejo o milho safrinha vai continuar sendo uma cultura importante dentro do nosso cenário David Nazário pediu a palavra primeiro Guido segura aí David Larr fala aí é bem pertinente essa pergunta porque também nos perguntam no campo e como o Carlos falou assim reforçar que nós não estamos aqui para assustar muitas vezes a informação acaba assustando mas nós também vivemos aí um período diferente onde a informação é mais acessível e vem mais rápido mas assim o setor produtivo ele se acomodou com o milho quando eu falo se acomodou no sentido de foi se assentando aumentando as áreas aumentando os compradores não é à toa não é por uma opção de uma ponta só é porque para o produtor ele é rentável para o produtor ele está mais adaptado às condições como o Guido falou para o consumidor ele atende de forma mais ampla a indústria e aí quando você vai partindo para outras alternativas primeiro que você começa a limitar alguns pontos desses talvez a rentabilidade do produtor não seja tão alta ou talvez o consumidor não consiga usar a outra alternativa para o consumo da forma que ele precisa enfim e também não podemos imaginar ou pensar que as outras alternativas também não tem os seus desafios então assim tem os desafios deles também nós estamos aqui falando do milho nós estamos nos antecipando exatamente mas muitas vezes tem produtores que estão entrando no sorgo é uma alternativa em algumas regiões vai ir muito bem mas não achem que o sorgo não precisa ter manejo não precisa ter atubação não precisa ter controle então é mais ou menos nesse sentido aí mas só reforçar que não estamos aqui para assustar também a gente determinar a cultura do milho o pessoal está adorando o nosso encontro aqui Anderson Guido você falou que podia ficar à vontade por favor vai lembrando eu acredito que a cultura do milho ela vai se tecnificar muito com esse problema porque por exemplo na região do Mato Grosso do Sul milhos se compra semente de milho e vai plantando entra final de março o pessoal está plantando milho de baixo investimento nutricionalmente muito mal nutrido e a gente sabe hoje que uma planta nutrida ela tem uma tolerância melhor de aguentar isso é igual uma pessoa que tem alguma dificuldade vai ter um vírus uma gripe maior então você o produtor vai fazer o que vai plantar milhos numa época ideal ele vai nutrir mais esse milho ele vai cuidar mais desse milho então eu acredito que apesar da área de milho diminuir que é essa área marginal a gente vai manter a produtividade vai melhorar a produtividade vai manter a produção entendeu porque vou sair desse milho que era não era recomendado nessa época vou voltar para o Marcelo sumir e esse comportamento a gente já está observando para 23 já esse que tu falou essa disciplina de plantio de começar e terminar ela já é significativa principalmente em várias técnicas adotadas épocas de plantio é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes o produtor ligou o trator sabe que ele já vai o vizinho vai querer plantar também então essas situações de zoneamento de época de plantio ela ficou mais evidente dentro do sistema de produção Marcelo continuando contigo nós vamos entrar com todos a questão dos biológicos que é a rainha das questões mas vamos reforçar essa questão dos sistemas de plantio porque nós estamos falando só do safrinha sim safrinha mas e o produtor que está do lado plantando forragem sua forrageira com milho quem está produzindo milho doce fica o sistema de plantio porque quando a gente está falando de sistema de plantio Marcelo nós estamos falando de um ano safra não é só um pedacinho da safra como é que você qual é a mensagem que você quer dizer nesse tocando? então vamos começar pelo início a semente nós precisamos produzir semente para que a gente faça o cultivo do milho então você precisa ter o plantio de cruzamentos em uma determinada época para que a gente faça a safra então começando desde o início desde o melhoramento genético nos cruzamentos das empresas que produzem genética ali já começa um grande trabalho de seleção de melhoramento e depois todo o sistema de produção porque a variabilidade que nós temos a oportunidade de negócio no Brasil é muito grande então traz essa complexidade dentro do sistema de produção traz um desafio técnico que nós estamos aqui e isso acaba evoluindo João porque na cigarrinha em si técnicas de tecnologia de aplicação técnicas de plantio época de plantio nutrição um problema acaba tendo efeitos no sistema de produção que permite a gente ganhar produtividade é não no que eu deixo tirar se não cuidar ou tirar mas essa lembrança que a gente tem lá que ele colocou que o que a gente está fazendo não é para apavorar o produtor mas simplesmente que técnicas de preocupação quando você fala de cigarrinha que ele tem que fazer no melhor horário volume de calda plantar o milho numa época adequada fazer uma nutrição que o Guido comentou automaticamente isso ou a escolha do material genético mais adaptado na região faz a gente evoluir em produtividade então diretamente a cigarrinha nós temos uma dificuldade do processo em si de controle porém tem ganhos que a gente observa em cada momento que surge um desafio na agricultura a gente tem um salto de produtividade que é o desafio técnico que nos promove vamos falar de biológico pessoal antes de perguntas o Adilson Minikoski de Londrina boa tarde trabalho com nutrição de plantas e na última safrinha observamos que nas áreas onde foi utilizado um produto da nossa linha que tem além da nutrição tem a função de induzir a resistência das plantas o quebramento ocasionado pelas cigarrinhas foi menor e a produtividade muito melhor em relação às áreas não tratadas vocês tiveram essa experiência? pergunta o Adilson Minikoski de Londrina posso então assim existe uma que o Guido comentou uma resistência natural de um organismo a sobrevivência quando ele é atacado um exemplo como uma doença e a planta ela vai ter ativadores de proteínas que vai produzir anticorpos vamos dizer assim então na planta são fitoalexinas então produtos ou a planta que a gente no melhoramento genético você vai promover uma tolerância direta ou indireta seja melhoramento genético ou indução pode servir através de nutrição é uma estratégia alternativa para a gente fazer com que a planta mais bem nutrida suporte um estresse nesse caso exemplo de doença agora qual o elemento que faz isso para que o produtor chegue amanhã na safrinha dele e faça que é um dos nossos desafios da pesquisa porque aí é a bala de prata qual o elemento que eu vou aplicar e vai fazer com que isso ajude a tolerar o processo porque cada estratégia nossa é uma somatória ela não é única então a gente percebe que no melhoramento genético a corrida está a plantas mais tolerantes porém todas as técnicas que faz com que ela aumente o mecanismo de defesa nutricional ou que ela fique mais sadio ou através de controle de doenças através de fungicida vai ajudar na estratégia do controle da cigarrinha porque a partir desse momento abre uma porta de entrada para patógenos que pode ser também outros fungos que ocorrem principalmente na cana do milho ali onde a gente tem os principais danos onde ocorre um estrangulamento e aí acaba não circulando toda a seve da planta e aí são os danos diretos na espiga como exemplo o Hermes Mat do Paraguai está perguntando Carlos Cone qual o papel dos biológicos no manejo da cigarrinha vamos ao básico é importante João a gente entender que não existe uma ferramenta única quando a gente fala em manejo integrado principalmente voltado para a cigarrinha o biológico sim ele é importante dentro do manejo porém só ele não vai resolver o nosso problema a gente tem que usar ele de forma integral integrada desculpe usar ela junto com o químico junto com a tolerância do híbrido junto com o tratamento de semente junto com a janela de plantio ele é uma ferramenta que dentro das nossas estações de pesquisa tem trazido ganho sim em relação ao controle porém só ela não resolve o problema então o que a gente fala para o produtor a gente precisa usar o manejo integrado e a integração entre o químico e o biológico para resolver esse problema então não dá para ficar só no biológico tem que fazer integrado nós precisamos fazer integrado a gente precisa usar as duas ferramentas que são duas ferramentas importantes para o manejo porém só o biológico não vai resolver o nosso problema ele vai contribuir para o controle diminuir a pressão da praga porém só ele não vai resolver o nosso problema quer encarcentar? vai então essa semana eu tive Anderson Guido na fundação MS que é bem respeitada vamos dizer e vi alguns trabalhos e mostra bem isso que o Carlos falou aonde foi feito tentou-se fazer controle só com o biológico não se teve sucesso então quando você faz o biológico associado com o químico melhora muito do que só o químico sozinho então não existe uma estratégia única na verdade são várias estratégias para chegar num resultado positivo de controle então só ele não que a gente não é contra pelo contrário a gente é a favor de usar sim mas fica muito peso muito grande nós técnicos aqui falar que vai só conseguir biológico controlar isso não dá para falar David perfeito eu acho que isso tem que ficar muito claro para o amigo produtor é esse ponto que o Carlos enfim reforçou não existe uma única estratégia se te prometerem resolver o problema com uma única estratégia duvide então e o biológico entra nesse contexto aí o biológico ele auxilia ele complementa ele dá ganho sim mas ele tem que entrar na estratégia junto da estratégia e o produtor muitas vezes ele é cético com o biológico alguns mas o produtor já utiliza biológico há muitos anos ele já utiliza inoculação já utiliza algumas bactérias na inoculação de suco mas muitas vezes quando vai para o biológico esses novos biológicos tratando novas pragas ele fica um pouco cético mas sim funciona e sim dá incremento precisa somente entrar na estratégia e ficar muita atenção que os biológicos não são todos iguais então isso a gente precisa também se atentar então muitas vezes nós temos as mesmas bactérias tem os mesmos nomes mas elas possuem cepas diferentes então elas vão ter atuações diferentes elas vão ter respostas diferentes então esses cuidados precisam ser tomados e como é um mercado que está crescendo muito e que estamos aprendendo muito então a gente precisa ter essas atenções aí para ter um resultado positivo eu queria só usar uma frase que o Enoir Pelisaro que é o nosso responsável do campo experimental fala sobre o biológico ele falou assim se fosse possível fazer uma aplicação geral em toda a nossa área de ação de milho seria ideal porque a gente contaminaria boa parte dessa cigarrinha diminuiria bastante a população então o que a gente fala o produtor vamos fazer uma aplicação realmente usar o biológico como ferramenta para a gente diminuir a pressão da cigarrinha com certeza isso vai diminuir o impacto a proliferação dessa praga porém só ela não vai resolver o nosso problema fala Sumir qual que é o ganho do biológico tem o efeito direto na cigarrinha mas o que ele traz para ter eficiência primeiro que não é a aplicação que o produtor faz o dia inteiro ele é obrigatoriamente ele tem que fazer nas melhores condições no final da tarde e tem o ganho da tecnologia de aplicação então a técnica do uso biológico tem o benefício que eles já comentaram mas carrega o produtor para fazer uma técnica de aplicação nos horários adequados então esse é um ganho direto também que uma segunda técnica eu vou aplicar biológico de qualquer jeito não não vai aplicar 10 horas da manhã 3 horas da tarde e assim por diante não vai funcionar então funcionar biológico de que jeito que você está fazendo fazendo os horários adequados tem um ganho direto do produto dê uma somatória junto com o químico nós também não recomendamos o biológico sozinho mas ele é dentro do manejo mas ele é o ganho direto na qualidade da tecnologia de aplicação que a gente sempre discute nos treinamentos da equipe eu estou sorrindo aqui porque tem uma pergunta direta mas ela é feita pelo Rodrigo de Palmas Antônio Cantins qual o produto biológico mais indicado? aí é dura hoje no mercado são hoje se trabalha em cima de vamos dizer assim de bactérias e vírus vamos dizer assim de uma forma geral mas o que o Deide comentou é importante assim uma empresa que comercializa ela tem que ter confiança no processo de produção nem todo biológico é biológico nem todo processo de fabricação é excesso processo de contaminação porque ele tem que estar com o produto efetivamente com a cepa que vai promover o controle então a idoneidade da empresa que está comercializando por exemplo uma uma Bovéria por exemplo que é o mais utilizado ou a Isária ela tem que vir num processo de qualidade qualidade acima de tudo para o biológico então nem todo biológico é igual principalmente processo de qualidade porque aquela cepa específica para controlar a cigarrinha ela tem que estar lá efetivamente ela para fazer esse trabalho é outra pergunta que é importante tem algum predador natural da cigarrinha? fala fala David possui sim embora não seja muito detalhado ainda a Embrapa possui algumas publicações de algumas vespas que predam mas se o biológico já é difícil você utilizar como o Marcelo falou devido ao clima tecnologia de aplicação e tudo mais então imagina você conduzir esse controle massivo de um milhão de hectares dois milhões de hectares com vespas então seriam algumas vespas que já são identificadas que predam tanto a cigarrinha adulta quanto os ovos também são microvespas seria o conceito correto mas ainda comercialmente não temos já passamos de uma hora de palestra de debate de esclarecimento e eu tenho que refazer aqui porque tem muita gente chegando nossa audiência está lá em cima isso é muito bom tem pessoas conhecidas aqui que fazem perguntas direto direto no queixo mas enfim estamos aqui ao vivo pelo Notícias Agrícolas fazendo essa live importante sobre o manejo de controle das cigarrinhas como fazer como sobreviver e como impedir que ela limite a nossa produtividade é por isso que nós estamos contando aqui com os diretores técnicos de quatro grandes cooperativas de produção do nosso país que é a LAR que é a Coamo que é a Cevale e que é a Copa Sul com seus representantes passando aqui esses ensinamentos para todos nós esclarecimentos muito fundamentais o Groove daqui a pouco eu vou para o Groove a pergunta do Groove deixa eu ir direto no meu amigo o Defoso Alzeque de doutor Camargo meu compadre ele fala assim ó pessoal ano passado fizemos dez aplicações de inseticidas e não teve controle vai fazer de que forma então nenhum produto funciona eixi aí é no queixo é realmente realmente depende a infestação e depende o que os vizinhos estão fazendo realmente a infestação acontece muito rápido nós estamos falando aí de quatro, cinco dias de residual e voltando a população então nós nós tivemos em 2022 um cenário bem diferente de uma realidade safrinha nós começamos o plantio de milho safrinha dia 5 de janeiro e foi finalizado no Paraná plantios dia 20 30 de março então nós tivemos uma janela muito grande aquele produtor que plantou inicialmente ele teve uma pressão muito forte de cigarrinha e aquele produtor que não fez as aplicações 10, 11 aplicações ele teve problema aquele produtor que plantou ali numa janela onde que teve um volume maior de plantio a cigarrinha acabou se diluindo você tendo um controle um pouco melhor e o produtor com produtividade melhor o último plantio sofreu toda a pressão porque até onde que o produtor faz a aplicação ele faz até o limite do trator que a gente chama de V8 ou até o pré-pendoamento aonde que tem causado mais perdas a partir desse momento não se faz mais aplicação e você tem a multiplicação dessa cigarrinha então a área plantada semeada um pouco mais tardia ela vai ter uma pressão muito forte de cigarrinha e aí se faz necessários 10, 11, 12 aplicações em relação a isso o que que é importante esse produtor ter ciência ele encurtar um pouco a janela de plantio plantar junto com os vizinhos porque eles vão estar fazendo o manejo na mesma hora diminuindo um pouco a população porque qual que é o grande problema eu faço uma aplicação hoje o meu vizinho faz daqui 5 dias daqui 5 dias essa área que eu fiz hoje ela está infestada então nós temos esse grande problema o que que nós precisamos conversar eu acho que agora é o momento de conversar com os nossos vizinhos vamos fazer o controle vamos fazer o controle conjunto vamos plantar em conjunto e vamos fazer aplicações próximas uma da outra diminuindo a população e evitando esse caso que foi citado aí de 10, 11 aplicações nós temos casos dentro da nossa área de atuação de 11, 12 aplicações mas o produtor no final colheu 140, 148 sacos por hectare e aquele produtor que fez 5, 6 aplicações não fez o manejo que a gente está colocando aqui né de escolha do milio tolerante tratamento de semente uso do biológico enfim colhendo 60 sacos por hectare então o manejo assim ele é eficiente porém tem que ser de forma integrada só lembrando a reportagem que você deu para o Notícias Agrícolas Carlos tem gente que fez direitinho chegou a 180 sacos tem quem não fez nada máximo 20 sacos 28 sacos essa é a diferença essa é a diferença basicamente é isso o Fernando Ribeiro de Guachupé Minas Gerais pergunta senhores não seria o caso de se criar alertas de infestação e toda a região ter pulvilização na mesma época como é feito contra a ferrugem asiática quem vai responder Marcelo posso então Marcelo Sumir o que nós estamos numa transição assim praticamente todas as cooperativas tem montado armadilhas para entender como que funciona o ciclo da praga dentro do sistema de produção então esse ano praticamente nós todos aqui nós montamos armadilha da cigarrinha na cultura da soja para entender como é que esse fluxo vai acontecer porque nós estamos numa transição que nós não sabemos tudo sobre a cigarrinha e esse é o detalhe que a gente está numa transição e adquirindo conhecimento então o que nós estamos fazendo hoje várias armadilhas são montadas nós temos aplicativos os parceiros nos proporcionam isso para entender qual é o comportamento da cigarrinha dentro do sistema de produção e vários empresas parceiros possuem canais que dão alertas falando sobre isso aí no Paraná está sendo montada via Adapar também eu acredito que dentro do estado do Paraná tem já um desenvolvimento maior com a Adapar com a fiscalização e com a conscientização do produtor que ele vai ter disponível esses alertas agora a forma de fazer essa interação que o Carlos comentou que é uma chave do processo e essa leitura de cigarrinha também nós praticamos em percevejo técnicas de soja que nós estamos aplicando também na cigarrinha do milho Pergunta objetiva então do Alisson Peterman de Nova Santa Rosa Paraná qual o melhor horário de aplicação quanto a volume de cauda quando usar quanto usar desculpe de novo qual o melhor horário de aplicação quanto ao volume de cauda quanto usar quando a gente fala em horário de aplicação nós estamos falando com umidade relativa do ar acima de 60% temperatura abaixo de 30 graus que é o ideal e com áreas com pouco vento então tem dias que a gente vai ter um horário de aplicação mais ampla tem uma temperatura mais baixa tem umidade do ar não tem vento enfim e tem dias que nós vamos ter que fazer aplicações noturnas ou na parte da manhã enfim então não existe uma receita de bolo nessa questão o que a gente precisa estar olhando e aí a gente precisa de uma estação meteorológica ou um aparelho que mede todas essas condições climáticas que o produtor use no momento certo uma aplicação hoje realmente quando a gente coloca o custo por hectare é um custo relativamente alto e o produtor precisa ser eficiente nessa aplicação o volume de cauda o volume de cauda quanto mais volume de cauda eu usar para que esse produto penetre no cartucho porque a cigarrinha ela tem uma especificidade que ela fica dentro do cartucho melhor vai ser essa aplicação então nós estamos falando de 150 litros por hectare 200 litros por hectare onde a gente vai ter também o uso do adjuvante como uma ferramenta importante do óleo para que a gente consiga atingir realmente a cigarrinha que é o grande problema de Corbelia Paraná vem a pergunta do Juliano Durigon a respeito do controle da cigarrinha ele quer saber se o óleo de NIN ajuda no controle quem vai? Guido? vocês querem falar que é do Paraná? mas assim a gente tem observado que tem ajudado sim tem um bom controle não sozinho como a gente tem falado mas ele tem dado uma boa resposta quer completar eu tenho outra pergunta aqui do Grove lá de Assis-Satobre do Paraná também primeiro parabéns aqui pelo nosso fórum importante é o controle do nascimento ao oitavo par de folhas do milho diz o Grove obviamente monitoramento constante e uso de produtos químicos rotação de princípios ativos ele acentua e fisiológicos associados muito bem aí ele dá um exemplo tive vizinhos pequenos produtores plantando milho verão em terrenos para consumo fazendo a ponte verde como proibir conscientização ou lei através de multas acho que é pra isso que nós estamos aqui acho que é isso o objetivo é a gente conscientizar todos os produtores conscientizar também aquele produtor que tem um vizinho realmente que não faça um bom manejo pra que ele faça porque isso realmente impacta em todo o sistema produtivo então o objetivo aqui é a gente não criar uma lei até porque é uma lei muito complexa e alguns dentro dessa cadeia vão ser prejudicados então não é esse o objetivo o objetivo aqui é realmente a conscientização levar esse conhecimento pro produtor e se ele fizer a parte dele consequentemente a gente vai ter aí um resultado muito positivo Zumbi o Adriano Fontana de Medianeira do Paraná o mercado de insumos biológicos está em crescimento no Brasil seria uma alternativa melhor para o controle da cigarrinha já discutimos isso mas vamos acentuar tendo em vista que temos poucas novidades entrou uma nova pergunta aqui assim é meu Deus do céu agora me perdi aqui muitas perguntas eu estava lendo uma já entrou outra em cima caramba Carlinha me ajuda aí pelo amor de Deus esse mercado biológico aqui só para encerrar desculpe Adriano Fontana enfim tendo em vista que temos poucas novidades em químicos para o manejo e controle qual a visão dos senhores gestores para o biológico no manejo reforçando né sim eu acho que o biológico porque que ele como que ele comentou são poucos o biológico necessário antes que a gente pela intensidade que já foi relatado o número de aplicações só voltando para a gente não apavorar o produtor nosso cooperado aí pode surgir uma resistência à mecanização de inseticidas a curto prazo porque a gente está intensificando aplicações de poucos mecanizações e essa é a preocupação e essa é a preocupação então o biológico é chave assim como como foi comentado antes de um óleo de nin está na pesquisa João tem extratos de outras plantas que a gente conhece que tem um efeito secundário no controle de insetos então toda a técnica que vem agregar seja biológico o extrato de uma planta para contribuir seja ele 10 15 20 ou 25% ele é importante principalmente no manejo de resistência então nós estamos falando de uma complexidade dentro do sistema que toda técnica ela é válida e os biológicos tem um desafio diferente a gente recebeu muito questionamento que o produtor está aí e fala eu estou fazendo 11 aplicações e eu não estou vendo o benefício do biológico como que a gente materializa isso na estação de pesquisa e separa o que que efetivamente um biológico pode entregar que aí é o nosso compromisso nas nossas estações instrumentais de todo o produto que a gente comercializa a gente testou e identificou como ele funciona e isso é o nosso papel na pesquisa dentro da cooperativa então todos os produtos que a gente testa ele passou por uma validação técnica e recomenda e por isso que nós recomendamos poucos biológicos e efetivamente são aqueles que vão funcionar dentro do nosso portfólio está respondido o que quer falar David? eu só ia reforçar aqui que como ele falou poucos biológicos talvez é como o Sumia falou até porque os biológicos eu falei antes tem diversas cepas a gente tem que se atentar a isso também então não é qualquer biológico é um ser vivo então não é um produto químico que nós estamos aplicando lá de qualquer jeito mistura com qualquer coisa então a gente precisa se atentar a isso também então esse biológico ele é um ser vivo que ele precisa cair numa condição favorável para ele que infecte no caso que a gente está tratando aqui a cigarrinha se multiplique libere novos esporos então tudo isso tem que ser muito bem pensado e aí muitas vezes o produtor ele tem lá um solo descoberto 45 graus no dezembro lá do oeste paranaense ele acaba aplicando naquele cenário ali e não vê aí o resultado como se o Mia falou que eu não estou vendo o resultado então esse cuidado mas também assim dizer que aonde a gente tem visto a aplicação do biológico ele tem entregado também e muitas vezes até esse estendido esse intervalo entre aplicações que muitas vezes o produtor fala não, mas eu continuei aplicando eu tive que aplicar igual sim, mas muitas vezes em vez de se aplicar a cada cinco dias talvez você aplicou a cada seis a cada sete porque a infestação ela demorou um pouquinho mais ela tem impactado realmente no ambiente ali produtivo como um todo o Eduardo Borestein quer completar? não, porque tem outra pergunta eu gostaria de completar porque quando a gente fala de biológico e muitas vezes vem bastante pergunta nisso até porque agora o mercado está trabalhando muito com biológico e a gente precisa ter consistência quando a gente fala em biológico as cooperativas só vão recomendar para o produtor a partir do momento que você tem uma consistência ou seja esse resultado seja positivo em vários ensaios que a gente coloca dentro das nossas estações experimentais então nós hoje temos poucos biológicos com resultado positivo quando a gente fala em complexo de enfesamento outro ponto importante que nós estamos falando às vezes de safrinha no plantio de fevereiro janeiro com temperaturas altas e com baixa precipitação se eu fizer uma aplicação de biológico nessas condições eu não vou ter a multiplicação do fungo consequentemente eu vou ter uma baixa eficiência então ele é um produto muito mais técnico ainda que o próprio químico então são alguns cuidados que o produtor precisa ter e ter essa ciência como o Marcelo já falou como o David já falou eu preciso ter condições meteorológicas adequadas para que esse fungo consiga se proliferar e contaminar a cigarrinha isso é um ponto importante que muitas vezes não é observável por parte do produtor bom pessoal assim nós estamos aí já no estouro do nosso horário todas as perguntas eu vou responder mais duas perguntas mas todas as perguntas que vocês enviarem serão respondidas nós vamos colocar no nosso site à disposição de vocês não deixe de fazer suas perguntas não deixe de participar porque é isso que faz com que a gente avance então vamos lá penúltima pergunta do Eduardo Boresta ele até quer saber ele gostaria de saber mais sobre armadilhas para cigarrinha Guido na verdade as armadilhas para cigarrinha não é para controle é feito só para monitorar a pressão a época que ela está entrando na lavoura e a gente usa para tirar alguma cigarrinha dali e mandar para o laboratório para avaliar se ela está com o Molicutes ou não então que nem diz o Carlos já falou hoje mais ou menos 50% da cigarrinha está contaminada ela começa no começo da safra essa contaminação da cigarrinha é menor e ela vai aumentando ao longo do ciclo da cultura então essa armadilha é feita é uma fita adesiva amarela acho que não tem foto aí e ela é feita só para atrair a cigarrinha para a questão de monitoramento a gente viu que eu falei no começo em janeiro tendo 4 5 cigarrinhas semanal na armadilha chegando no final de maio com 200 mais de 200 cigarrinhas por armadilha então você viu o quanto que foi aumentando a população dessa dessa cigarrinha tá eu prometi que essa seria a última então é duas numa só nós vamos tratar da braquiária agora então assim o Maicon de Maripá está pedindo explicações dizendo que o milho consorciado com a braquiária pode agravar o problema no controle da cigarrinha dois da fantástica cidade de Madre de Deus de Minas nossa que coisa maravilhosa o Alexandre Geraldo perguntando como matar a cigarrinha no pasto de capim bombassa um piquete de capim bombassa porque meu pasto está amarelando as folhas estão morrendo vamos lá socorro tem que separar essa última pergunta porque provavelmente o que está matando a pastagem dele é a cigarrinha da pastagem e não a cigarrinha da albulos maides que é outra cigarrinha enfim e aí você tem alguns manejos biológicos e químicos também que pode fazer funciona muito bem o biológico nesse sentido então é importante que ele busque a consultoria agronômica para recomendar o melhor produto que tem disponível nesse mercado então a consultoria agronômica vai trazer isso então eu não vou colocar nome específico de produto mas o biológico funciona muito bem para a cigarrinha da pastagem e perguntando voltando ao Maico aqui milho consorciado com a braquiária agrava? não agrava eu acho que aí é muito o que foi falado aqui a braquiária ela é só hospedeira ela não multiplica a cigarrinha isso é importante porém a braquiária ela é uma competidora de luz de água de nutrição então se eu não tiver uma boa adubação para isso consequentemente eu vou deixar o milho com algumas deficiências nutricionais e aí sim nesse caso específico pode acontecer e agravar algum problema só que o que a gente tem que colocar a gente não pode colocar na conta da braquiária o problema da cigarrinha a braquiária é uma ferramenta importante que a gente está colocando como cobertura bastante significativo para a questão de palhada para a questão de reciclagem de nutrientes para a questão de correção de perfil porém o produtor tem que ter ciência que quando eu uso a braquiária eu tenho uma diminuição de produtividade no milho na segunda safra porque ela vai competir sim principalmente por nitrogênio porém o benefício que eu tenho na próxima safra é superior a essa perda inicial que tem no milho então é só isso que eu gostaria de reforçar Guido você que eu complementa o que é legal aqui cumprimentando a gente estava falando de biológico estamos falando de aplicação com umidade tem que ter uma umidade um microclima ideal para fazer a aplicação para funcionar melhor biológico e às vezes eu milho solteiro eu tenho demoro mais tempo tem que estar em V6 para estar começando a fechar ter um microclima mais favorável e eu ganho isso com a braquiária a braquiária ela cria um microclima mais úmido ali embaixo claro tem que estar pelo menos chovendo o mínimo possível mas ela cria um microclima mais favorável que eu posso começar o uso de biológico mais cedo então ela causa problema? não eu posso pensar que ela está podendo me favorecer ao uso de tecnologia mais cedo muito bem agora atendendo aquela recomendação nossa de comunicação de levantar o problema apontar a solução para obter resultados vamos agora a parte fundamental desse nosso encontro que são as recomendações desses especialistas aqui das cooperativas que estão conosco então agora vem na parte da recomendação da avaliação do encontro a mensagem que a gente vai deixar para o produtor gravado que é esse objetivo que todos vieram fazer aqui Marcelo Sumia como? recomendação avaliação recado final dentro daquilo que foi discutido aqui acho que um ponto a acrescentar ainda é que é tão essencial agora a participação das empresas genéticas onde a característica da tolerância genética dos materiais ela é uma peça chave fundamental daquilo que a gente vem falado de vários manejos porque essa técnica nossa que a gente tem debatido aqui milho tiguera aplicações biológico se for um milho suscetível nós não vamos ter sucesso com 10 15 ou 20 aplicações não vai funcionar nada então essa informação ela é crucial então a minha recomendação é que além daquilo que a gente foi comentado aqui com o representante comercial que atende o produtor que está comercializando a semente genética lá que ele procure essa validação de milhos de moderadamente tolerante para frente porque essas técnicas vão ser sinérgicas e vai ter um sucesso com todas as práticas que a gente tem adotado aqui e aí conhecer o quanto mais a pesquisa de cada empresa é o que tem feito o nosso trabalho agora em procurar nas empresas de melhoramento qual a técnica que eles estão fazendo para refinar a informação para o cooperado se aquele milho é moderadamente tolerante ou tolerante qual a estratégia que ele faz então tem empresas mais avançadas e outras que estão iniciando mas que esse movimento de saber a característica do material genético é também uma parte fundamental nessa estratégia que a gente comentou aqui então essa seria uma sugestão também e a sua avaliação final e perfeito eu acho que esse conjunto aqui de trabalho que a gente está fazendo aqui essa troca de experiência que a gente está debatendo e os produtores fazendo essa pergunta demonstra que essa necessidade de você reunir técnicas de reunir conhecimento é o que vai fazer com a agricultura lá para frente então esse subsídio que nós as cooperativas com esses mais de 700 técnicos tem aqui nós quatro mas tem outros parceiros amigos que nós temos de cooperativas também a capilaridade o conhecimento técnico que o sistema cooperativo tem a nível de Brasil é algo muito rico que o cooperado o produtor pode participar e aí nós estamos aqui dispostos a fazer esse conhecimento para dar esse subsídio para todo o sistema de produção e aí começando principalmente dos nossos cooperados e para aqueles que procuram informação dias de campo que nós vamos estar promovendo ao longo de todos os cooperativos do sistema vai estar sempre debatendo sobre isso aí mas o sistema de cooperativa da forma que a gente interage aqui da forma que a gente está compartilhando a informação nosso objetivo é fazer com que o produtor tenha um bom desenvolvimento da propriedade dele muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço Marcelo Sumir David Nazário lá perfeito enrolação recomendação perfeito seguindo a linha que o Marcelo puxou né só enfatizar a importância da escolha do híbrido com certeza isso é um dos pilares dentre todos que a gente comentou e cuidar porque isso também pode ser mais regionalizado a gente já tem visto que muitas vezes um híbrido recomendado como tolerante em uma certa região ele não se comporta dessa mesma forma em uma outra região isso já se está estudando existe uma interação de clima de fertilidade e até mesmo porque a gente tem três estamos falando da cigarrinha mas são três patógenos em um são três patógenos que interagem em quantidades ali dentro pode ter mais de um de outro enfim então esse cuidado com essa tabela muitas vezes de milho tolerante suscetível então ouvir como já foi falado a recomendação regional se atentar com a recomendação das empresas e também das cooperativas que estamos aí para reforçar esse ponto e como fechamento é só reforçar que não estamos aqui para assustar o produtor mas sim convidá-lo para se juntar a nós nessa caminhada aqui para vencer mais esse desafio temos todas as ferramentas lembrem de que só uma ação isolada ela não vai responder ao tanto que nós precisamos precisamos adotar todos os manejos e todas as práticas que aqui foram mencionadas tenho certeza que todas as cooperativas aqui estão falando disso no dia a dia todos os agrônomos de campo estão falando dia de campo como foi citado então cabe aqui a gente refinar isso na ponta e toda a equipe técnica o corpo técnico das cooperativas estão à disposição para ajudar o produtor dentro da personalização dessa propriedade porque cada um tem o seu sistema cada um tem o seu desafio e cada um também está em um momento alguns já adotaram algumas práticas e tem que adotar outras outras precisam começar do zero então só agradecer aí a oportunidade eu que agradeço David Anderson Gui valeu a pena sair de Navira aí? muito foi melhor do que eu imaginava achei que ia gaguejar mais aqui na frente mas foi bacana e a gente quer quando a gente fala do produtor conversar planejar junto as cooperativas aqui já estamos se organizando porque não adianta nada o produtor da cooperativa X está controlando e a do lado a cooperativa Y não está controlando então se organizar conversar porque temos que estar unidos o problema existe está aí a gente não imaginava que ia chegar para o sul do Brasil e chegou então a destruição de milho tiguera a escolha de híbridos tolerantes e prestar atenção que esse híbrido a gente já tem relato que começa com uma nota muito boa de tolerância ao longo do tempo ele pode diminuir essa tolerância então tem que ficar esperto controle químico associado com biológico e é isso aí na verdade agradecer mais uma vez a oportunidade obrigado produtor obrigado as perguntas legal tem o que agradecer obrigado aos amigos aí velho Guido e aí Carlos Cone valeu a pena valeu a pena saí lá do Paraná de Palotina chegar aqui em São Paulo enfim mas é importante esse momento eu acho que é único reunir quatro cooperativos mas eu acho que o objetivo foi atingido que é realmente despertar no produtor a consciência que o conhecimento vai fazer diferença eu acho que o ponto importante aqui do produtor é porque foi colocado aqui a tolerância do híbrido o controle químico biológico o controle do milho tiguera o tratamento de semente o plantio dentro de uma janela mais adequada de plantio a nutrição de plantas é importante mas eu acho que o mais importante aqui é que o produtor tenha ciência que ele tem as ferramentas e tem as pessoas a quem recorrer que é a equipe da cooperativa ela tem um campo experimental onde que é validado onde é feito todo esse trabalho para que traga para ele uma informação mais precisa aquilo que foi colocado aqui que nós temos híbridos que tem uma nota de tolerância maior e no ano seguinte essa nota acaba caindo porque realmente existe uma adaptação também da bactéria do vírus enfim em termos de híbridos de região é importante que o produtor tenha ciência então aonde que eu tenho que buscar informação para que eu tenha uma informação mais precisa busque o corpo técnico da cooperativa das cooperativas que estão aqui que eles vão trazer uma informação realmente bastante importante e bastante objetivo e o milho pessoal é uma ferramenta importante para o produtor é uma ferramenta que traz uma rentabilidade muito boa para o produtor e nós não estamos aqui com o objetivo de desestimular o produtor a plantar justamente ao contrário para que ele continue plantando mas fazendo um bom manejo consequentemente ele vai ter uma boa rentabilidade e o produtor vai ter uma boa rentabilidade no final do ano tá bom? o meu recado vai para o Hugo Ferreira meu amigo do portal GHF está perguntando se essa live importante vai ficar disponível no Youtube claro que vai vai ficar disponível no Notícias Agrícolas em todas as suas plataformas e principalmente também o nosso pessoal aqui de impulsionamento de social media vai recortar cada detalhezinhos para que a gente espalhe para que todos os produtores tomem conhecimento dessa dedicação desses responsáveis técnicos que tiveram conosco aqui passando para vocês então nos aguarde claro daqui a pouco sobe todo o conteúdo no Youtube no nosso site enfim é um show de informação e aí uma brincadeira a Carlinha Mendes está aqui me ajudando como a minha anjo da guarda aqui eu fico pensando como é que ela vai conseguir fazer uma manchete de uma hora e meia de manchetes ela vai ter que escolher vai jogar para cima vai pegar mas que maravilha que bom acho que dessa forma com alegria com satisfação com muita honra nós estamos encerrando esse debate esse debate não essa troca de ideia essa conversa sobre a necessidade da gente cada vez ser melhores melhores lá no campo melhores na produtividade melhores no pensamento do nosso Brasil afinal é isso que nós estamos querendo melhorar o nosso país então meus agradecimentos muito obrigado esperem que vai ter a próxima Viva o Brasil e vamos em frente até a próxima Viva o Brasil 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 Viva o Brasil